Fala galera, estamos aqui no nosso Safar, novamente no nosso Jurassic Park. E bom, já temos os nomes então para o nosso Tiranossauro Rex, que se chamará de Zeus, e o nosso Espinossauro, que se chamará de Abyssal. Está aqui ele, um nome muito lindo. Eu sei que muita gente deu vários nomes, mas eu pensei o seguinte, também estavam me cobrando bastante. Russell, por que você não coloca daquelas pessoas que tem pouco like? Porque não dá tempo de comentar, geralmente está estudando ou trabalhando. Pessoal, então eu vou atender isso e decidi dessa vez colocar o nome daqueles que tiveram pouco like, porém deram um ótimo nome e eu achei muito legal, pelo menos para o Espino e para o Tirex. Infelizmente para o Carnotauro, vocês deram nomes repetidos que já havíamos usado em outras temporadas, na primeira e na segunda. Então eu peço aí que vocês comentem novamente vários nomes, pode ser criativo, pode ser nome de qualquer coisa, até referência, galera, para o nosso Carnotauro, que infelizmente, por enquanto, vai ficar sem um nomezinho aí. Aqui o Tiranossauro Rex, o Zeus, já caçou um Triceratops. Ele está se alimentando aqui, ele pegou enquanto eu estava colocando mais dinossauros para o nosso parque, que aliás, a pedidos de vocês também, nós vamos ter Stigmolux. Para quem não lembra, os Stigmolux já apareceram em Jurassic World 2. Então vai ser legal ver ele aqui no nosso parque, ver eles aí no nosso parque, correndo aleatoriamente. Vamos colocar uma manadinha bem legal, eu coloquei alguns Galimimus e também o Brachiosauro, já que a gente só tem dois, eu acho que vai ficar bem bacana a gente colocar um terceiro. O que vocês acham? Certamente que sim. E algumas pessoas também pediram para eu colocar mais Brachiosauros, então toma aí mais um Brachiosauro. Aqui está o nosso Trike liderando, olha só, o Alpha está aqui, o Alpha ficou meio... Qual é, cara? Está levando minha manada para onde? Porque o cara estava andando aqui, os outros estavam meio que seguindo, e agora aqui o Alpha deu um chamado, e eles pararam daí, esses dois voltaram aqui. Ih, rapaz. A gente vai ter disputa de Alpha aqui? Será? Os dois são meio parecidos, então o pessoal pode confundir. Olha só, que bela vista a gente tem, né? Olha que bela vista. Triceratops ali de boa tomando água, alguns Galimimus lá ao fundo, Brachiosauros ali, bem legal. Muito legal. E olha só o que aconteceu para a nossa incrível felicidade. Para a nossa alegria. Aqui embaixo, vocês podem ver que temos já Galimimus. Lembra que eu havia falado que talvez eles poderiam migrar aí, galera? Aí, ó. Migração de Galimimus. São poucos, mas pelo menos é um grupinho. Tem alguns Stegossauros aqui embaixo também. Muito legal. Eu espero que eles se espalhem mais aí pela ilha. Pronto. Coloquei mais Stigmolux. Perfeito. A gente estava com um pouquinho, só dois não ia dar conta. Tinha que ter mais. Isso aí. Agora a gente tem um grupão gigante de Stigmolux. Lembrando que a gente não pode superpopulacionar o nosso Safar, infelizmente. Porque vai dar ruim, galera. Vai dar ruim colocar muito dinossauro junto. O nosso Carno aqui, infelizmente, sem nomezinho. Está tristinho aqui, ó. Coitado dele. Muito triste. E agora, como eu falei também no episódio anterior, já que a gente tem alguns dinossauros aqui embaixo, aqui em cima, na verdade, a gente pode colocar mais um carnívoro. Então decidam aí qual carnívoro a gente deve colocar. Lembrando que ele tem que aparecer, ele deve ter aparecido em algum filme do Jurassic Park ou Jurassic World. Ou seja, Alossauro, Ceratossauro, Velociraptor. É isso que eu lembro de cabeça aqui. E, rapá. E, rapá. Olha todo mundo correndo. Eita, nossa. Está o Cabretossauro ali correndo. Caraca, tiranossauro deu um corridão aqui. Assustou todo mundo. Estou no meio da floresta agora, assustados aqui, ó. Caraca, tiranossauro encurralou eles. Olha só. Que isso, Zeus? Está loucaço? Encurralou os coitados ali no canto. Está bom, né? Pelo menos ele está bem separado do Abissal. O Abissal está aqui, dormindo até. Claro, não está bem, bem separado, mas estão relativamente longe um do outro. Olha só, o outro está lá dormindo. E o T-Rex está lá do outro lado. Aqui, ó. Ainda tem algumas florestas separando ele. Perfeito. Ele e o Abissal. Ele e o Abissal. Opa. Temos aqui já um Stigmolak pronto. Vamos liberá-lo. E já liberar os outros também. Aqui e aqui. E já vai sair aqui o nosso Brachiosauro. Perfeito. Vamos aguardar aqui, ó. 98%. Aí, ó. Só mais um pouquinho. E? Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Foi. Perfeito aí. Pronto. Liberando já o Brachiosauro. Eu acho que está bom assim agora. Colocamos vários Stigmolaks. Tem alguns vindo ainda. Então está tranquilo. Perfeito. Eu acho que tem pouco Paxefalo. De repente a gente pode aumentar aí a população deles. Se começar a diminuir alguma outra. Acho que está bom assim de dinossauro. A gente pode colocar mais um Carnivoro. Na real. Como eu falei, um Alossauro, um Cerato que já apareceram. Ou até mesmo um Velociraptor. Mas Velociraptor vocês sabem como é que é. Entendem bem os bichinhos. Eu até fiquei curioso agora. Como é que está indo o nosso outro Safar? Será que está tudo bem lá? Será que a gente vai chegar e vai estar tudo destruído? Eu até estou com medo, galera. Sério. Eu não recebi nenhuma ligação da galera. Da minha equipe de lá. Ninguém falou nada. Eu espero que esteja tudo bem. Imagina a gente chegar lá e está tudo destruído. Por isso que eles não estão ligando para nós. Porque eles foram destruídos. Fiquei curioso agora. Até temeroso. Mas eu espero que nada tenha dado de errado. Por favor. Por favor. Aqui o nosso Abissal. Andando. Passando do lado do Carnestand é boa. Esses carnívoros aqui do Jurassic Park. São meio calminhos. Os meninos. Aqui, Stigmoloch correndo. Stigmoloch líder. Está só aqui esperando os outros. Olha só que bonito. Está correndo aqui, pequeno. Ah, olha que bonitinho. Amarelinho. Vai tomar água. Isso. Toma água. Está chegando mais. Está saindo agora mais um. E esse é bem. Ó. Meio preto com cinza. Muito legal. Opa. Mais chuva. Mais chuvinha aí para a gente. Acabei de lembrar que a chuva não afetou. Aquela chuva. Eu acho que do episódio anterior. Não afetou aqui. A gente não teve mudanças. Uma coisa muito boa. É que tem que chover mais na real. Para a gente ter uma mudança significativa. Tipo enchente. No caso. É claro. Opa. Abissal está pensando se desce. Para lá. Ou se vai para cá. E é Abissal. Está perdido menino? É sim. Não sabe para onde ir. Não quer disputar território com o Tiranossauro. Está certo né. Porque tipo. Não estou dizendo que o Tiranossauro é mais forte que o Espino. O que eu estou querendo dizer é que. Os dois vão se machucar muito. Então tipo. Não vale a pena né. Eles ficarem um no território do outro. Disputando toda hora. Se bem que o Abissal agora está desse lado. E o Zeus está desse. Separar nesse território. O riozinho está no meio aqui. Separando. E agora. Cadê o Carno? Está aqui o Carno. Está bem longe. Mas está encarando. Ih rapaz. Por favor. Não briguem. Está se aproximando. Mas eu acho que não vai acontecer nada. Eu espero. Então tem que estar bem calmo né. Está muito calmo. Ih vai pegar. Ih vai pegar ali ó. Vamos ver. Vamos ver. Nossa pegou. Caraca. Nossa. Coitado do Galimimos. Mas tem que se alimentar. Não tem o que fazer ó. É. Não estava com tanta fome assim. Não precisava. Ih rapaz. Gritou ali para o Carno. Botou. Botou moral na cara dele. Eu ia dizer que botou para correr. Mas não está correndo. Ele está andando. Na real. Ele está dançando. Ih. Gente esquisita de ir para lá. Está se alimentando agora. Mas o Abissal nem precisava comer. Hum. Não estava tão na metade assim amigão. Não estava tão na metade. É guloso né galera. Não tem o que fazer. Esses carnívoros. Eu já ia elogiar. Falando que não tinha. Tanto ataque. E também. Os alfas nem estavam disputando. Mas acabou tendo um ataque ali. O Tiranossauro está bem feliz aqui. No território dele. Está cheio de herbívoro. Olha só quanto herbívoro. Para ele escolher e decidir. Olha só. O outro chega a entrar dentro do outro. Deu tanto herbívoro que tem aqui. Tiranossauro deu um gritão mudo. Nem saiu o som. Eu acho que ele estava. Se espreguiçando. Era um bocejo. Enfim. Estão tomando água aqui. Estão fugindo. Agora ele gritou. Olha só. Botou para correr. Mas está bonito o nosso parque. Sério. Esse safari está bonito. Nosso Jurassic Park. Dá inveja até no filme. Muito legal. O espinoto está aqui. Só deu olho. População excessiva. E finalmente temos a nossa parte de cima aqui com dinossauros se espalhando finalmente. Nossa. Finalmente nós temos duas tribos desse Tegossauros. Tem um aqui bem no meio que é líder. E tem o outro aqui. Olha só. Os dois são azulzinhos. Tegossauros. Interessante. Muito interessante. E temos um grupo também de Galimimus que acabou indo para cá. Provavelmente por causa da superpopulação. A gente está tendo problema com isso. É, galera. Está triste a coisa. Olha só quanto Galimimus. Caraca. A gente precisa urgentemente de mais carnívoros mesmo. Está uma superpopulação sinistra. Daqui a pouco não vai dar nem para se mexer mais. Mas, bom. A gente está tranquilo. Estamos tranquilos. Aqui mais alguns Paxefalos. Os três, na verdade. Os três únicos Paxefalos. Tadinho deles. É, galera. Tadinho. Carninha aqui passeando. Ah, eu estou com muita vontade de colocar mais herbívoros. Mas a gente já tem uma população muito grande. Como eu falei antes. Eu acho que é melhor a gente só colocar quando precisar mesmo agora. Tirando o nosso carnívoro, né? Que a gente vai colocar também. Esse aí a gente vai colocar. Só estou esperando vocês decidirem. Seratossauro. Ou Alossauro. Ou Velociraptor. Ou um outro que eu não lembro agora de cabeça que já apareceu nos filmes. O que vocês acham? O cara aqui está de olho naquele... Estigmola ali no meio. Estou correndo, aliás. Bom, galera. A gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado. Se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de mão. Lembrando aí para colocar o nome do nosso Carnotauro. Por favor, escolhe o nome criativaço aí. Pode ser qualquer coisa. Referência. Vocês que decidem. E opa. A gente teve um ataque aqui, ó. Bem no finalzinho. Caraca. O Estigmola que infelizmente foi capturado pelo nosso Carno sem nome ainda. E também, não se esqueça aí de colocar um próximo carnívoro no Safar. Qual você quer? Qual? Deixe aí nos comentários. E não se esqueça também de seguir os links. Valeu. Até mais. E fui. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.